Música 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 Esse dom, 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 dom A joelha se prepara e já faz um negócio bom Vai, budinho da sinuca, bora meu rei Vai, e logo mais tem corró, calha Bede, Marcelinho, o moral João Rito, rico e bem novinho Avisa aí novinha, rea nova sensacional Esse subíguo é gostoso, que balança o coração Gatinha se prepara, começa a descer Não precisa nem bombar, já começa a fazer Dom, 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 dom A gatinha experiente, já não seu conversidão Dom, 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 dom A joelha se prepara e já faz um negócio bom Dom, 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 dom A gatinha experiente, já não seu conversidão Dom, 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 dom A joelha se prepara e já faz um negócio bom Bom, que bom, que bom Bom para o negócio bom Bom, que bom, que bom Bom para o negócio bom Bom, que bom, que bom Meu filho enxerga, mas não dá um rio Bom, que bom, que bom Bom para o negócio bom Dom, dom, dom Dom, dom, dom Mas gatinha querida que já não se converse, dom Dom, 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 dom A joelha se prepara e já faz o negócio Bom, 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 as gatinhas ferizinhas já não são convencidos Bom, 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 nossos velhos se preparem já faz um negócio bom Fora a boneca, para a minha cabeça, para a minha cabeça Julio Pecido, Wellington, William Pecido, para William Para a minha cabeça, para a minha cabeça, para a minha cabeça Vai, vai, vai Samuel e Bruno É Bruno, foi mal Samuel e Bruno Mandou o CBO, copia a concorrência Eu sonho de manhã, só chego de madrugada Aí a minha mãe fica brigando todo dia Dizendo que eu só penso pra recuparia Eu só tentei mudar, mas eu não consigo A mulher era doida pra sair comigo Ô mãe, ô mãe, ô mamãe, dá pra fazer Deixa eu beber, deixa eu beber Ô mãe, ô mãe, não tem nada pra fazer Deixa eu beber, deixa eu beber Ô mãe, ô mãe, não tem nada pra fazer Deixa eu beber, deixa eu beber Só esse mês, ninguém vai me mudar Eu dei na pomba da paringe O meu bebê de bebê, eu nunca vou parar Ô mãe, ô mãe, não tem nada pra fazer Deixa eu beber, deixa eu beber Eu dei na segunda-feira, eu vou sair com a mulherada Eu saio de manhã, só chego de madrugada Aí a minha mãe fica brigando todo dia Aí a minha mãe fica brigando todo dia Dizendo que eu só penso pra recuparia Eu já tentei mudar, mas eu não consigo A mulher era doida pra brigar comigo Ô mãe, ô mãe, não tem nada pra fazer Deixa eu beber, deixa eu beber Deixa eu beber, deixa eu beber Ô mãe, ô mãe, não tem nada pra fazer Deixa eu beber, deixa eu beber Ô mãe, ô mãe, não tem nada pra fazer Deixa eu beber, deixa eu beber Só esse mês, ninguém vai me mudar Eu dei na pomba da paringe Vou dar um beijo pra beber Eu nunca vou parar Ô mãe, ô mãe, não tem nada pra fazer Deixa eu beber, deixa eu beber Ô mãe, ô mãe, não tem nada pra fazer Deixa eu beber, deixa eu beber Passaminho, Tiago, CD, gravações, Juninho, CD, moral Bora, meu rei, Black CD, Black CD, Bora, meu rei Peltão, CD, Corrida, Corrida Bora, Clarinho, Machado, meu rei, Guió Vai lá, me dá uma cortezinha, me dá uma batata Meu nome não me diz que você pode Aí pede, 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 pede E ele pede pra caramba Aí pede, 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 pede E ele pede pra caramba Aí pede, 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 pede E ele pede pra caramba Se for pequeno, enxergue Pede, pede E ele pede pra caramba O cara estilou, se a bunda de carrão Pela semana, pedéu, meu filho, a barrião Aí pode, 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 pode E ele pode pra caramba Aí pode, pode É de nele, mano E ele pode pra caramba Aí pode, 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 pode E ele pode pra caramba Aí pode, 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 pode E ele pode pra caramba Dilemono Fala, me dá uma cortesia, me dá uma babá Meu nome tá na lista, você pode Vai pé, 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 pé E ele pede pra caramba, vai 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 pé E ele pede pra caramba, o cara ensinou Só muda de carro, eu vou sentar na teteu Eu te dou pra pior, ai pode, pode, pode E ele pede pra caramba, ai pode, pode, pode E ele pede pra caramba, ai pode Pode ouvir, ouvir É o rico, vem ouvir, ouvir Rico, 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 rico E é o rico, vem ouvir Vai, 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 Marçalinho Bora, meu rei Bora, meu rei Bora, meu rei Bora, carinho Gabriel Bora, Nina Bora, minha rei Vai, para aí, ô Tchur, tchur, tchur Tchur, tchur, tchur! Tchur, tchur... Olha eu tô doido Olha aí, eu tô doido, olha que a boca se revela, eu só não sei ninguém Vai se데ura, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido Porta o menino Olha aí, eu tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido Tchou E o Nilce de Moral, o papai, o canelinho Tchau, filho, alô Olha o topo, 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 topo Zé Pereira, meu rei, todo Zé Pereira, meu rei, todo Zé Pereira, meu rei, todo Olha o topo, 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 topo Tchau, vaca Olha, tô doido Olha que eu vou pra cima dela Eu só não sei ninguém Para, se para, olha Tachi Olha que eu vou pra cima dela Eu só não sei ninguém Para, se para, olha, tô doido Olha que eu vou pra cima dela Já disse doido, some Mora'some olá, kokoreli, olho pro coco Agora por boca a cima dela eu não sei ninguém gia Provoca, menina Não esquecendo que o forró cagaço Vai entrar forró cagaço aí pra você Forró cagaço aí pra você Já já tem forró cagaço Cagaço é a banda dos paredões Bora ver Se vai, o roda sim Fica aí, meu rei Comida Com Coreça Vé, 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 vé Vé, 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 vé Solê cantando nada, espindo Eu vi um ceninho De cima da boca Para cuidar, um gatinho Ela patinha, rapatinha Não me diga, não bebia Eu nunca num beibol Ela nem disparou Carolina O ximei do gato era um negócio bom E era pega, 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 vale, vale, vale Era gotinha, era gotinha, era pediga, era pediga Eu tava no bebão, ela me descobriu Que Carolina Que Carolina Que Carolina Que Carolina Já tem foco em braço Cadê os barulhões? Bora, meu rei Dilamando Ô, Dilamando Tiaguinho, você veio aฏabana Quando eu fongo mais que nevei uma ceninha Que se matou com minha boca, o tal modelo tinha gatinho Era gotinha, era gotinha, era pediga, era pediga Eu tava no bebão, ela me desperou Carumina, 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 Carumina Carumina, 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 Carumina Carumina, 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 Carumina Carumina, Carumina, Carumina Carumina, Carumina, Carumina Carumina, Carumina, Carumina Carumina, Carumina Carumina, Carumina Carumina, Carumina Carumina, Carumina Carumina, Carumina, Carumina Eu dou um boi Vai! Jardel, pessoa do porto Da cidade de Ucu Maravilha, quer dizer, tá fazendo pra gente aqui com a gente Parabéns, vocês do paredão Alguém sai novinha, é a dona, passa a sua filha O vinho já gostou, que valeu seu coração Gatinha se depara, começa a descer Não precisa nem não paga, começa a fazer Bambambam, bambambam Gatinha periente, já tem um negócio bom Bambambam, bambambam Na jovelha chega para a gatazinha Gatinha periente, já tem um negócio bom 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 Zé Pereira, meu rei, do Pereirinho do Convó Bora, menino, ao céu do moto, meu patrão Atenção novinha, ela não vai se fazer Se me nega o seu coração, gatinha se compara Começa a descer, não precisa de vontade Começa a fazer, dá um bondão Dá um bondão, a gatinha querida Já nasceu com esse bom, dá um bondão Dá um bondão, a chuveira se tapar Já faz um negócio bom, dá um bondão A chuveira se tapar, já faz um negócio bom Vai, vai Bom, bom, bom Bom, para o negócio bom Bom, bom, bom Bom, para o negócio bom Bom, bom, bom São vidros, o homem mais rico do empurro Bom, bom, bom Bom, bom Bom, para o negócio bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom A gatinha querida Já nasceu com esse bom Bom, bom, bom A chuveira se prepara Já faz um negócio bom Bom, bom Bom, bom Bom, bom A gatinha querida Já nasceu com esse bom Bom, bom Bom, bom Bom, bom A chuveira se prepara Já faz um negócio bom Bom, bom Bom Bom, 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 bom Eu fui o rei do Pará Homem de mãe dação Jogar carta Bebicão Era a minha perdição Quando eu sentava no jor Sentava de prevenção O cinto revólver Diz Muita bala e um facão Já pedi uma cachaça Misturada com limão Puxava o chapéu dos olhos E misturava o carvão Rolava uma carta em duas Jogava outra no chão Botava outra no pão E se afetava de ação Vai, vai É o bota do paredão Marcelinho Moral Um dia a minha filha Me agarrou pela mão Papai, você me acompanhou Pra uma apresentação E me levou E me levou pra uma igreja Que maldita polícia Um dia a minha filhinha Me agarrou pela mão Papai, você me acompanhou Com uma apresentação E me levou pra uma igreja E uma devoção Me apresentou para o Papa Que me fez a pão Do Deus do coração Nunca mais peguei baralho E me lembrei da tentação Tantando CD E a propria consorrenta Tantando CD Tantando CD E tem o coração vazio Viva a senhora do seu Sabia bem, quero também A todo mundo é da senhora Sim, sim, sim Pega a senhora do meu bem E tem o coração vazio Viva a senhora do seu Sabia bem, quero também E do que ama pelo mundo Estou gritando de amor Estou gritando de amor Minha alegria, minha dor Vem, Pena, Deus Sabia bem, por favor Sabia que anda pelo mundo Sabia O campo já voou Sabia E logo mais tem forró A todo mundo é da senhora A todo mundo é da senhora Pega a senhora do meu bem Tem o coração vazio Viva a senhora do seu Sabia bem, quero também A todo mundo é da senhora Pega a senhora do seu 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 Sabia bem, quero também Tchau 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 É o ombro do cangaço Lá vai ter forró de cangaço aí pra vocês, galera Mais umas duas aí Chega, tem alguém que gosta que não gosta Começando a chinela e volta Vá, 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 v Minha sofona que não para de tocar Mas o Lepito ela pode decolar Minha sofona que não para de tocar O obrigão ele vai já tocar Minha sofona branca A mina velha de fomeira Minha sofona que não para de tocar Mas o Lepito ela pode decolar Minha sapona que não para de tocar Mas no peito ela pode voce lá Minha, minha, minha sapona que não para de tocar Mas no peito ela pode voce lá Minha sapona que não para de tocar Mas no peito ela pode voce lá Eu tenho essa dona branca A minha velha companheira Minha sapona se você chegar comigo Vou chamar meu companheiro para ele não ser o que Vambora a Nina, vambora a Nina Para cair um pouco para meu rio A última Minha sapona que não para de tocar Mas no peito ela pode voce lá E o cantaço já chegou, já chegou E a galera vem levando a luz assim Que, 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 que Mas no peito ela pode voce lá Minha, 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 minha sapona que não para de tocar E o cantaço já vai tocar Eu tenho essa dona branca A minha velha companheira A minha sapona E o cantaço vai tocar primeiro Minha sapona que não para de tocar Mas no peito ela pode voce lá Minha sapona que não para de tocar Mas no peito ela pode voce lá Minha, minha, minha sapona que não para de tocar Minha sapona que não para de tocar Minha sapona que não para de tocar Mas no peito ela pode voce lá Eu tenho essa dona branca A minha velha companheira Oh, minha sapona O cantaço vai chegar primeiro Minha sapona que não para de voce lá Mas no peito ela pode voce lá Minha sapona que não para de voce lá Minha, minha, minha sapona que não para de voce lá Minha, minha, minha sapona que não para de voce lá Mas no peito ela pode voce lá Minha sapona que não para de voce lá Mas se me pique com ela, pode puxar Para meu rio, deixa a nossa farinha Aê, 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 aê Tá certo o paredão, para meu irmão Para meu rio, vou rir, vou mais rico em tudo Aê, 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 aê Só vai ter falta a graça pra você A galera que gosta de forró, a boca dos paredões Boa sorte do paredões João Paulo, ó Agora meu rio Chica do cal A mulherada da graça do barilheiro A mulherada da graça do barilheiro Tá todo mundo bebe, tá todo mundo bebe Tá todo mundo bebe, tá todo mundo bebe A mulherada da graça do barilheiro A mulherada tá gastando meu dinheiro Tá tudo mundo bebe, tá tudo mundo bebe Agora tô vendendo A mulherada da graça do barilheiro A mulherada tá gastando meu dinheiro A mulherada tá gastando meu dinheiro A mulherada da graça do barilheiro A mulherada tá todo mundo bebe, tá todo mundo bebe Tá todo mundo bebe, tá todo mundo bebe O José Pereira tá gastando meu dinheiro O José Pereira tá gastando meu dinheiro Tá tudo mundo bem, tá tudo mundo bem, tá tudo mundo bem, tá todo mundo bem Tchô, tchô Bora, meu bem Bora, Rodrigão Que legalzão Para 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 A mulherada tá gastando um bebê A mulherada tá gastando um bebê Tá tudo mundo bem, tá tudo mundo bem, tá tudo mundo bem Tá tudo mundo bem, tá todo mundo bem A mulherada tá gastando um bebê A mulherada tá gastando um bebê Tá todo mundo bem, tá todo mundo bem Agora eu tô bebendo, só quero malandar T Ochino meu dinheiro, tudo tá falando Quando a bebida passa A mulherada vai gastando talガione A mulherada vai gastando talga Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Ele pega tudo, tudo, vai comendo tudo, tudo, já pegou no culo O dinheiro não é comprimido, você vai mandar no chefe, nunca pôr no empregar Chegou, chegou, pegou o milanar, ele é o roteiro pra cada diante Chegou, 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 com o milanar Pra mandar no chefe, nunca pôr no empregar Chegou, chegou, pegou o milanar, que não dá pra diante Chegou, 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 o milionário Só a última, aí tem forró que é engraçado A última, agora tem forró que é engraçado pra você Ô, nega Olha, 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 esse aninho Tava de maraçom, oito pé de ouro